Boa tarde, Sandra, foi assim, a gente abriu o posto, era 6 horas da manhã, estávamos retirando as coisas para fora, quando chegou um palho verde escuro para abastecer. Primeiro pediram se passava cartão, daí eu falei que passava, daí o marido foi abastecer. Eu entrei para pegar o resto das mesas, para botar lá para fora, daí entrou o piá atrás de mim, pensei que ele ia passar o cartão, daí ele chegou e disse, é um assalto, na hora eu pensei que era brincadeira, não dei bola, dei risada até, daí ele falou, não estou de brincadeira, daí mostrou alguma coisa que tinha no bolso, parecia uma arma, mandou entrar para a sala do gerente, daí entrei, lá ele mandou eu começar a revirar o cofre que ele queria dinheiro, e eu falei, nós não temos, a gente não fica com dinheiro aqui, vai direto para o banco. E ele, não, quero dinheiro, quero dinheiro, daí passou um minutinho, entrou o outro com o meu colega. Daí lá eles começaram a pedir, queriam dinheiro, queriam dinheiro, que era para mim dar dinheiro, só daí a gente não tinha, daí consegui umas moedas, daí coloquei dentro daquele pacote, e daí eles, então, vai para o caixa. Daí eu fui lá na frente, no caixa, dei o que tinha de troco, eles pegaram uns chiclés, umas balas, que tinha lá na frente, essas miudezes pegaram. Só o momento, todo momento, eles não colocaram a mão em nada, só mandava nós pegar, e falava para o meu colega não olhar para o rosto deles, e daí deixaram nós na sala e saíram. Daí nós não sabíamos se eles tinham saído, não tinham saído, não escutei um barulho de carro, daí o marino foi lá, espiou, daí eles tinham saído, a gente saiu para fora, daí estava passando a polícia, no mesmo momento, a gente já chamou eles. Daí eles pegaram as imagens, estão tentando ver esse encontro, né, porque de cara limpa, eles não tinham boca, nada, somente o boné, mas umas pessoas totalmente desconhecidas para nós. É a primeira vez que aconteceu isso comigo, mas assim, a primeira noite foi bem difícil, a gente fica relembrando, não dorme direito, fica lembrando tudo que aconteceu, não desejo isso para ninguém, esperamos que eles encontrem agora esses bandidos, né.